Muito bem então, vamos ouvir o Marcos Vai ser punida, ok? Cumprimenta-se, forne É isso aí, o Marcos já falando das punições, o combate, vamos então pra luta, categoria até 66kg, peso pena Gabriel Oliveira de Diamond, do Rio de Janeiro contra o Renan Oliveira, também do Rio de Janeiro Vamos pra esse combate, segunda luta, que você acompanha com a gente, o Jungle Fight no Dazon Detalhes em vermelho do Renan Oliveira em azul, ali na luva, do Gabriel Renan tomando o centro aí, da Arena Jungle 16 anos do Jungle Fight, Jungle Fight 95 Tentou à esquerda ali o Gabriel, ele se mexeu, o Gabriel que treinou na American Top Team na Flórida, dos Estados Unidos, até o começo de 2016 Fica perto ali da grade, conseguiu girar, vem pro ataque o Renan É o Gabriel que é um especialista em Muay Thai, muito bom na luta em pé, na trocação, você vê ali, já tomando toda a iniciativa Tentou soltar à esquerda primeiro o Renan, depois levou um contra-ataque, bom, bem encaixado O golpe ali do Gabriel Restando 4 minutos e 5 pra acabar esse primeiro round Jungle Fight, bombando pra você no Dazon Direita e esquerda, direita e esquerda, aqui não pega, mas vai pro ataque o Renan, vai com tudo agora Tentou a cotovelada, hein, impressionante Gabriel responde Vai olhando ali fixamente o Renan, dominando o centro aí da Arena Jungle Tenta encurralar, o Gabriel fica atrás, ó É, o Gabriel tem que sair daí, o Gabriel não pode ficar ali colado na grade Era isso que o Renan queria, conseguiu prensar Agora vai tentar derrubar, vai começando a trabalhar aí todo esse jogo de esgrima, vai dando pressão Mas vai se defendendo bem o Gabriel Eles estão encostados ali na grade Faltando 3 e 10 Bota pressão pra tentar derrubar, né Consegue levar pro chão E cai por cima o Renan, hein Cai por cima na meia guarda, ó Tá tentando passar a guarda pra fazer a montada Mas tá botando, ó, antebraço no pescoço, pressionando ali o Gabriel É, foi bem demais o Renan, né Começou a luta, aceitou na trocação, que é a especialidade do Gabriel Foi encurralando, quando eu comentava que o Gabriel não podia se deixar encurralar Foi o momento que o Renan começou a dar aquela pressão na grade, derrubou, tá por cima E tá aí agora, somando seus pontinhos no Grand Unpound Dois minutos e meio pra acabar o primeiro round O Jungle Fight 95 pra você no Dazon ao vivo Exclusivo, direto aqui do Yacht Club Jardim Guarabara Na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro Repõe a guarda ali, o Gabriel, o Renan Fica tentando trabalhar na guarda, ó Puxa pra bater no Ground Unpound Olha, ele fica de pé, impressionante, ó Vai batendo, hein Tentando soltar o cotovelo Agora ficou de pé, jogou o peso em cima ali do Gabriel Que tá tomando um atraso agora, hein Ele não consegue sair da posição, ó É, o Renan vai muito bem nesse jogo aí Você vê que ele não deixa de jeito nenhum o Gabriel ficar de pé Gabriel tá tentando colocar as costas do... Perdão, o Renan tá tentando colocar as costas do Gabriel no tablado E o Gabriel tá tentando usar a grade de apoio pra ficar em pé novamente Um minuto e meio pra terminar Agora levantou o Gabriel, hein Já girou, já inverteu a posição na cinturada ali Vai tentar jogar e joga Agora ele tá por cima Vai pro pé ou deixou o pé? Deixou o pé, tenta o ataque o Renan É, o Gabriel devolveu a queda, mas deu sopa ali E o Renan ali Tentou ali uma americana no pé Do Gabriel que defendeu bem Agora tá tentando fazer a transição Ir pras costas Que scramble, como a gente fala, né Revira a volta de posições Mas o Renan acabou caindo por cima Curioso, quase ganhou as costas ali o Gabriel Mas o Renan se defendeu bem, ó O Renan tá explodindo essa guarda, hein Ó, fica de pé Tenta bater, faltando 50 segundos Ele tá trabalhando bem desse jeito, né Ele consegue ficar de pé Explode essa guarda feita pelo Gabriel E ele consegue ganhar vantagem com isso 40 segundos agora Vai batendo com a esquerda Direita tentou a cotovelada Ó lá, ele explode, tá vendo? Não consegue pôr o pé É, ele projeta bem o quadril pra frente O Renan faz muito bem esse movimento Esse jogo do Renan é muito eficiente O Gabriel não consegue pôr o pé na virilha, né Mas agora derruba, hein No ataque de perna No single leg ele fica por cima 13 segundos pra terminar É o primeiro round De pé agora o Gabriel chutando O árbitro já pediu Pra que o Renan se levante E vai terminar esse primeiro round E saiu batendo o Renan pra ver se acaba melhor, hein Ó, vai pra cima e termina o primeiro round, Romano Olha Mais um round daqueles Primeira luta já foi frenética Deixou o patamar Deixou o sarrafo lá em cima Mas essa segunda luta não tá deixando a desejar em absolutamente nada Primeiro round Muitíssimo movimentado Vejo Uma vantagem clara A favor do Renan Oliveira Você vê o bom momento do Renan ali Quando ele consegue a queda Ficou ali por cima No Grandin Paul Como ele abre bem a base ali Consegue ficar de pé E desferir golpes potentes De cima pra baixo Aí o momento Que o Gabriel devolve a queda Mas não durou muito tempo Rapidamente O Renan já foi pra um ataque Uma americana No pé do Gabriel Mas o Gabriel também não se entregou não Conseguiu bons momentos Porém, na minha visão Não foi o suficiente Pra reverter a pontuação Você vê ali o Tata Passando instruções Pro seu pupilo Pro Gabriel Que na minha visão Perdeu esse primeiro round Dez a nove A favor do Renan Muito bem Vamos para o segundo round O Dazon trazendo pra você O Jungle Fight 95 Começa O segundo round agora Já toma o centro aí Da Arena Jungle O Renan Foi pro chute Bem pra cima Gabriel fica De costas ali Chegando perto da grade Pressiona Vai pra cima com tudo O Renan Quer definir essa luta Você vê que é o tempo todo Ele pressionando O Gabriel um pouquinho parado Um pouquinho mais na defensiva Aguardando Esperando Sem tomar iniciativa Passando o tempo aí Nesse segundo round Já vamos Pra completar o primeiro minuto Aí vai pra cima o Renan Foi travado Olha a esquerda do Gabriel Acho que pegou Passinho pra trás Do Renan Que se mexe Consegue girar Muda a posição Fica de frente agora Sai chutando Tenta a direita O jogo de Perdão Maurício O jogo de pernas Do Renan Muito bom Não se deixa encurralar Com facilidade Consegue sair do raio De ação do Gabriel Se movimenta muito bem O Renan Veio pra cima Agora o Renan Ele tentou Uma cotovelada Mas conseguiu Acertar a mão esquerda Apertou Travou Pressionou Faltando 3 e 24 O Gabriel O Renan Força pra derrubá-lo E agora consegue a queda Foi na marra Essa queda É Tá repetindo a estratégia Do round anterior Ele até Aceita a trocação Com o Gabriel Mas sempre que pode Leva pra grade E aí Aí a praia dele Ele derruba muito bem Vai muito bem No Grand Pound Você vê como ele Não deixa o Gabriel Ficar em pé O Gabriel tá tentando Fazer o wall walk Que quer colocar as costas Na grade E usá-la de apoio Pra ficar em pé novamente E a briga é essa O Renan Tentando puxar o quadril Do Gabriel Pra colocar as costas No tablado Da Arena Jungle Menos de 3 minutos Pra acabar o segundo round Arena Jungle Bombando pra você No Jungle Fight 95 No Dazon Exclusivo Pressiona o Renan É a segunda luta Total de 19 combates Chegamos a metade Desse segundo round Você acompanha ali Continua pressionando o Renan Ele fica por cima Fica ainda na meia guarda Travando ali por baixo Como pode o Gabriel É desse jeito Eles vão ter que ficar De pé já já Não tá acontecendo Muita coisa Justamente porque Consegue travar bem Ali por baixo O Gabriel Você percebe Ele senta Encosta As costas ali na grade Tomando uma pressão Desde aí do começo Desse round Olha só Deu uma cotoveladinha Básica ali o Renan Aí os dois de pé Faltando 1 minuto e 42 Ataca bem O Gabriel jogou No single leg Cai por cima Com as costas na grade Tentando levantar O Renan Tá na grade Se mexendo É agora o Gabriel Surpreendeu com essa queda Ele que tomou a iniciativa Você vê aí Como ele domina Bem ali Com o braço direito O pulso direito Do Renan Pra que ele não fique em pé Mas o Renan muito forte Muito explosivo Bem condicionado Fisicamente Não se entrega Vai ficando aí De quatro apoios E ficou em pé novamente Realmente subiu Na marra Faltando 1 minuto e 4 Vai terminando o segundo round Você percebe os dois Extremamente cansados Nesse momento Muita pressão Os dois pressionando Bastante agora É o minuto final do round Tenta Fazer a queda Do Gabriel O Renan O Renan perto do corner dele Ficou vindo Consegue a queda O Gabriel Espetacular a queda Na meia guarda Agora o Renan E agora a gente teve Uma inversão de papéis Quem tá procurando a queda Pra ficar por cima Golpeando É o Gabriel O Gabriel que é um especialista Na trocação Mas é MMA Maurício Então Não tá funcionando Um caminho Tenta outro Fica por baixo O Renan Tentando bater Pressiona Você vê que vai jogando o ombro O antebraço Fica agora Na tentativa De tirar ali A perna direita O Gabriel Dá uma recuada O Renan Tá esperando Dez segundos finais Pra acabar o segundo round Acaba por cima o Gabriel Toma uma pedalada Ali no peito E termina o segundo round Agora O Renan ficou bem cansado Depois dessa pressão Romã Tivemos um segundo round Bastante interessante Muito por conta Dessa mudança De estratégia Do Gabriel Gabriel que até então Vinha insistindo Na luta em pé Depois de tomar Em alguns momentos Esse atraso Que você vê agora Nos melhores momentos Desse segundo round Ele começa a tomar Iniciativa da queda Você vê uma delas Conseguindo essa bela queda Pra cima do Renan E golpeando na sequência E foi isso que ele fez Até o final do segundo round Na minha visão Dez a nove Nesse segundo round Agora a favor do Gabriel Então temos um round Pra cada um Maurício Então pela papeleta Do Romã Que não é claro A papeleta oficial Mas É pra gente ter um norte Aí do que tá acontecendo Na luta Por enquanto Combate empatado Vamos pro terceiro round Você acompanhando Ao vivo no Dazon Jungle Fight 95 Bombando pra você Aqui no Yacht Club Jardim Guarabara Na ilha do Governador No Rio de Janeiro Aí começando O terceiro round Decisivo Mais cinco minutos Pra eles Jungle Fight 95 Na sua tela Você vê que fica com o pé A frente ali O Renan Tomou uma bombaça E agora a queda Vem pra cima o Gabriel Que lance espetacular Que ele fez Espetacular Primeiro A bomba que ele acertou E depois a queda Belíssima queda Muito técnico Fez tudo certo Conectou o golpe Cinturou Passou a perna E tá aí Mais uma vez Imprimindo a sua estratégia Que ele começou a fazer No round anterior Tá se dando bem Nesse momento O Gabriel Maurício Tá pertinho do corner O Renan Ouvindo ali As orientações Mas vai pra cima O Gabriel O Gabriel não se intimida Talvez Talvez Tá com um pouco mais de gás O Gabriel nesse momento Vai ganhando as costas Eu concordo com você Maurício Claramente o Renan Deu uma desgastada Enquanto isso O Gabriel já passou Um ganchinho ali Gancho esquerdo Já tá passado Vamos ver se ele consegue Passar o segundo gancho Já foi pro Mata Leão Foi pro Mata Leão Se fechar o triângulo Ali embaixo O bicho pega Ó Tá quase fechando o triângulo Faltando 3 e 45 Conseguiu virar rápido Ali o Renan É o Renan Tá ali bem fechadinho Na posição de 4 apoios Pra evitar que o Gabriel passe os ganchos E agora vai tentando Reverter essa posição ingrata 3 minutos e meio Pra acabar a luta Agora deu uma cansada O Gabriel Claro né Fez força pra tentar Acabar com a luta E não conseguiu Deixou o pescoço ali Deu uma vaciladinha O Renan Quase que aproveitou Só que escapou Caiu e tomou Uma bomba do Gabriel Agora o Gabriel Agora o Gabriel Tá com as quedas em dia Tá derrubando muito bem E aos pouquinhos Ele vai tirando aí Toda 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 a pungência Do Do Renan Que tá bem cansado Olha como ele Pulou pro lado certo Já passa a guarda E mais uma vez Vai ali Tentando o ataque De estrangulamento Pelas costas E soltando a marreta Na cabeça Do Renan Que cai mais uma vez Vai com tudo O Gabriel Tá montado agora Agora montou O bicho pega agora É Posição de muita superioridade A favor do Gabriel Que já vai se ajeitando ali Pra um katagatame Tem que ver se o Renan Vai perceber ali A maldade E tem que tirar o braço dali Tirou hein Tava esperto na maldade Do Gabriel o Renan Tenta travar por baixo O Renan Tá na pressão Com tudo o Gabriel agora Faltando 2 e 28 É o Gabriel Oliveira De Diamond Que tá por cima Contra o Renan Oliveira Que tá por baixo É Mas o Renan Tá cruzando esse braço direito Maurício Ali ele tá dando sopa Pra ser finalizado No katagatame O Gabriel já visualizou Acabou virando de costas Pra Cedeu as costas Pra não ser finalizado No katagatame Trabalha muito bem No chão o Gabriel Vê que ele sabe Exatamente o que ele tá fazendo Só que o árbitro pediu Pros dois ficarem de pé A torcida não gosta É Eu concordo com a torcida Se precipitou O árbitro central Vinha trabalhando bem O Gabriel Vinha progredindo As posições Na luta de solo Tava se ajeitando Pra ir pras costas Enfim Segue a luta Maurício Faltando 1 minuto e 40 O Renan tenta Soltar direita por cima Vai pra Quem sabe um sprint Nesse final de combate 1 minuto e meio Tempo tá passando Gabriel Segura Tenta clinchar outra vez Foi pra joelhar do Renan O Renan tem que ir pra trocação mesmo Já viu que no chão O bicho tá pegando Olha a esquerda pegou O Gabriel agora se mexe O Gabriel quer derrubar Você vê que ele nem faz questão Da trocação Ele vai pra fita Pra tentar jogar É o Renan agora Tem que ir pro tudo ou nada né Tomou um atraso Nesse terceiro round Luta muito equilibrada Que direita do Renan Tá fazendo certo Explodiu na hora certa Vai pra cima Último minuto Vem com tudo o Renan Esquerda direita Que esquerdaça direita Vai cair Tá nocauteado de pé O Gabriel Nocauteado de pé Bate o Renan Pra vencer o combate Gabriel consegue explodir Tá nocauteado de pé Agora é guerreiro o Gabriel Esquerda direita Guarda tá baixa Dobrou a perna Ele tenta derrubar E caiu É ele tentou derrubar Tá com tudo o Renan Pra acabar com a luta Romão vai com tudo Vai pra cima Finalzinho de combate Faltando 30 segundos Ele vai batendo Pra finalizar Pra acabar Vai acabar esse combate Tá paradinho o Gabriel Não faz mais nada Nem reação ele tem É se ele não reagir O árbitro central Pode até interromper Mas Gabriel agora Olhou pro árbitro central Como quem diz Tô na luta Tô vivo Tô vivo Exatamente 10 segundos Vai acabar Por cima o Renan Abriu completamente Esse terceiro round Agora hein É na minha visão Já virou o round Tava em desvantagem Tá aí final de luta Romão Emocionante Emocionante Que reviravolta hein Gabriel tava com a luta Na mão Praticamente com a vitória De baixo do braço Mas aí o Renan Outra golpe pra tudo Contra golpe pra tudo quanto é lado No bolso do Gabriel Que ficou nocauteado de pé Pertinho da gente aqui né Foi na nossa frente Ficou muito claro Que ali ele tava no piloto automático Guerreiro que é Não se entregou Ainda tentou uma queda ali Que o atleta treina tanto aquilo na academia Que aquilo já sai sem pensar Porque ele tava completamente desligado Então de parabéns os dois Realmente fizeram uma baita luta Ele tava buscando o sinal do GPS né Ali realmente Tinha que dar um Waze pra ele Já vai chegando o Fábio Leandro Para o anúncio oficial De quem venceu esse combate No Jungle Fight 95 É com você Fábio Leandro Senhoras e senhores Vamos ao resultado oficial Da segunda luta da noite Do Jungle Fight No Dazon Edição de número 95 Direto do Yacht Club Jardim Guanabara No Rio de Janeiro Para o Brasil E para o mundo de audiência Através do Dazon Em decisão unânime Senhoras e senhores É declarado vencedor Renan Oliveira